Galera, estamos aqui se alimentando aqui para começar a fazer uma pescaria. Olha só essa pocinha aqui. Está secando, tem tilápia, traíra, tuvira, camarão demais. Se pegar alguns peixinhos eu vou levar para a represa e alguns eu vou soltar aqui numa vala na frente ali. Tem bastante água. Enquanto isso, nós estamos aqui. Vamos pegar uns peixinhos aqui, ali na frente. Tudo seco. Estão aqui se alimentando primeiro porque peneirão cansa. Thiago, Gil. Vamos mandar aqui um Coca-Cola. Vamos mandar uma propaganda para Coca-Cola. Vamos mandar um carro para mim. Peguei um mitelo, olha. Olha. Olha, rapaz. Olha, Kekambuchi. Rapaz. Fugiu o maior. Bonitinho. Está secando aqui, galera. A água não passa mais. Fizeram esse cercado aqui, não sei para que. Vamos colocar aí no balde aqui. Olha. Cambuchi. Leva, hein. Galera, vamos passar o peneirão aqui, ver se nós pegamos mais, hein. Na tarrafinha está pegando até camarão. Olha. Está bem, tudo grandão, né? Grande. Pegou. Pegou. Traíra branquinha. Rapaz, olha só. Salvar você, minha filha. Que traíra limpa, rapaz. Olha. Branca, branca, branca. Nunca vi. Vou pegar outra colega dela. Vou colocar no balde aqui. Agora você vai pegar o peixe aí, tá? Olha. Pegou. Pega, pega, pega. Outra trairinha. Olha a cor dessas trairinhas. Branca, branca, branca. Olha só. Limpinha. Puxa é bonita, hein. Vamos pegar, abrir a tarrafinha e puxar? Ah, eu acho que não funciona não, velho. Eu acho que funciona. Por quê? Vai pegar menos lama. Vai pegar mais fundo, né, rai? Olha. Olha. Como tu vira? Dessa cor, velho? Ah, aham. Ah, pô da água também, né? Será que foi ela que bateu aí? Eu acho que foi. Galera, a turvininha. É no peneirão, é na tarrafinha. Ó, essa senhora. Nossa senhora. Peguei. Pegou uma coisa aí? Olha só. Caraca, velho. Traíra. Isso é traíra mesmo? É. A gente tá brilhando. Caraca, água amarela. Isso é amarelo. Trai aí, eu peguei também aqui, ó. O tempo de um buracão aí. Ela pingou. Peguei o balde aqui. Galera, troquei a bateria ali. Ó. O bato vira. Vamos. As traíra branca. Infelizmente, alguns peixinhos não tem como salvar, porque... Eles vão morrer é fácil. Aí vai dar no mesmo. Vamos botar ele no balde aqui, eles vão morrer. Pode soltar aí. Qual o risco melhor de ficar vivo aqui, Bicu? É, de talvez ir uma chuva e encher de novo. Ah, que merda. Você cagou? Sentei na lâmpa aqui, ó. Nem vi. Vamos passar de novo? Vamos. Só rodar uma onda aqui pra esse ali, que vai olhar pra rodar. Teneirão lá mesmo. Fechei esse aqui. Piabinha. Não é não. Feche aqui, né? Aqui. É uma piada. Ô, pela! Daqui eu vi. Ficou? É, a trairona. Ficou não. Vamos pegar aqui. Vamos abrir. Vamos ver se ela não tá aqui. Tá aqui, ó. Pegou. Segura, filha. Vamos colocar no balde ali. Daí. Olha. Tenta tirar daí. Tá solto aqui, já. Só pegar ela ali pelo meio aí. Soltei. Galera, ó. Salvando aqui mais uma traidinha. Que ia morrer, se não tirasse daqui. Tá secando tudo. É... Esse período de chuva aí. Aí é água pra todo lado. Enche tudo. Os peixes vai. Aí vem agora o solzinho. Seca rapidinho. E agora a nossa... É a hora de fazer o salvamento dos peixes. Fazer a nossa parte. A gente come peixe. Também tem que salvar, né? O pé é ela. Chegou outra. Cheguei na hora certa. Meu pé aqui. Bateu com o peixe aí. Bateu aí? Não. Outra trairinha. O pé é seu gordinho. É uma capivara. Tá baixo com um jacarezinho. O bicho do pátano. Galera, é o seguinte. Vou soltar esses peixinhos aqui nesse valão. Esse aqui ele não seca. Ele recebe água direto. Sempre tá saindo água da lagoa pra ele. Aí eu vou soltar aqui. Colocar uma agulhinha aqui. Eita, a pedra tá descendo aqui. Trairinha, ó. Olha só. Alguns peixinhos. Que meu irmão colocou aqui dentro. Morreu. As piabinhas. Falei. Que ele não aguenta muito. Ó. Trairinha bonita. Vai pra vida. Olha. Mais uma trairinha. Olha a tilapia que bonita, galera. Eita. Olha a tilapinha. Mais traíra. Tu vira grande. Tu vira. Mais tu vira. Cambute. Traíra. Sassamute. E até camarão. Show de bola. Então, galera. Soltei os peixinhos aqui. Peguei o que deu pra pegar. Agora estão felizes aí. Soltei. Tem bastante água. E vão crescer mais. É isso aí, galera. Chove. Enche tudo. E vai secando. Os peixes vão ficando presos. Presos nas forças. E agora a gente vai fazer o salvamento deles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. E se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beleza? Valeu. E fui. Tem umas... Tem mais ou menos 10 minutos que eu tô aqui tentando fazer uma finalização. Agora saiu. Tchau. Obrigado. Tchau.